Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal da Lucera Games. E no vídeo de hoje vamos gravar um vídeo que é jogando Grampy Gram. E hoje eu estou aqui com a minha mãe. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ela também vai jogar, gente. Então vamos lá, mãe. Primeira vez que eu vou jogar esse jogo aqui, hein? Vamos no Easy? Isso, claro, claro. Tem que ser fácil pra mim. Roblox, hoje vai ficar um pouco diferente. Gente, acho que ainda minha mãe... Ó, eu sou essa daqui. Ué, eu sou essa pessoa de cabelo vermelho? Não, eu sou essa daqui. Ah, eu estava atrás dela. Oi, mãe. E tem uma pessoa. Gente, essa daqui é a minha mãe, a goira. Quem é essa pessoa paralisada aqui? É uma pessoa que não entrou ainda no jogo. Eu sou essa aqui, ó. Oi, gente. Bora fugir, né? Antes que ela entre. Como que é o jogo? Me conta, Bela. Eu não sei. Eu não sei também. Calma, é porque eu nunca joguei. Eu acho que a gente tá... Eu acho, eu não sei. A gente tem que fugir dela, é isso? É a vovó louca? É isso. Ai, meu Deus, parece Granny. É. Será que é... Vem, mãe, aqui na porta. Cadê você? Aqui. Mãe, quando é que a vovó pode estar por aí? Eu tenho que sair pela porta? Sim, pela porta, não. Gente, olha... Eu não sei sair dela. Como é que faz? Ai, eu tô colada na parede. Ah, abre a porta. Ah, porque tem que abrir a porta. Clica na porta, entra. Ah, tá. Eu tô ajudando. Ah, cheguei. Gira a câmera, mãe. Eu não tenho... Eu tô olhando pro celular também. Ah, tá. Ah, legal, legal. Vamos, vamos. Vamos, gente. Eu tô apreendendo, gente. Mãe, dessa escada. Olha, o que que acontece? Eu tenho medo, hein? Dessa escada. É de terror, gente? Sim, mais ou menos. Mais ou menos. Não muito. É o que? A gente tá procurando ela, a vovó. Não, a gente não tá procurando. A gente tá escapada. É a vovó doidona, a vovó maluca. É a Grumpy Gr... O que é a Grumpy? Ou será que ela é... Mãe, não se separa de mim, não, hein, mãe. Ela é malvada? Será? Fica... Cadê você? O Cookies! Cadê você? Eu peguei... Eu peguei... Vem me buscar. Vem me buscar. Mãe, elas me perseguiram. Sai daí, eu tô aí. Mãe, eu tô aí. Mãe, eu tô aí. Não, não tô... Onde Jesus... Mãe, ela tá com zéia vagem dela. Eu vou subir a escada. Leonardo! Meu Deus, ela tá... Que Leonardo, garota. Ela tá aqui, mãe, mãe, mãe. Na bonita dela. Eu voltei pro quarto. Mãe, ela tá aqui. Mãe, ela tá aqui. Mãe, ela tá aqui. Não, não, ela não tá aqui. É porque eu peguei o cookie dela. Quando eu pego o cookie... Olha aqui. Cadê ela? Ah, ela tá... Ela só parece pra mim. Eu acho que é porque... Ah, não. Te pegou. Te pegou. Eu tenho que começar de novo. Então, eu ganhei. Eu ganhei. Ela não me pegou. Mãe, ela tá aqui de novo. Mãe, não pega o cookie dela na cozinha. Porque senão ela te persegue. Deixa eu te falar. Tem um cookie na cozinha que ela... Ah, então vou lá pegar. Não, vou pegar pra ela te perseguir. Deixa eu te falar, Bela. Tô aqui, ó. Não, não. Ai, cara. Eu tentei pôr essa por um lado. Olha, não adianta. Ah, entendi. Ela só tá perseguindo você. Sim. Olha. Porque eu peguei o cookie dela. Ah, entendi. Eu não vejo ela. Pega o cookie na cozinha pra você conseguir ver ela. Eu não sei nem onde... Vou lá na cozinha. É aqui, tá? Tá. Eita, caramba. Ah, meu Deus. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Ela é muito rápida. Meu Deus. Cadê? Ah, o cookie. Mãe. Ai, que medo. Eu tô com as pernas pra frente, gente. Meu Deus. Ah, ela chegou. Socorro, Jesus. Ela quer me pegar. Ela quer me pegar. Ela me pegou. Ela te pega. O que que é isso aqui, Bela? Eu tô com medo. Isso aqui, eu não sei o que que é isso, não. Isso aí é pra comprar com Robux. Me pegou de novo. Gente, mas ela tudo me pega. A Tiki. Entendi. Lá vem ela. Lá vem ela. Vou correr. Lá vem ela. Corre, corre, corre. Ah, eu tentei pular por cima dela. Não deu certo. Entendi. É, ela nunca... O que que é o objetivo desse jogo? É ficar fugindo dela? É. Ah, fim... Tequei. É pra achar a chave. Tá aparecendo aqui no lado. É pra achar a chave. Ah, olha só. Ah, ela vem. Ela me pegou. Mãe, é pra achar a chave. Ah, entendi. Olha, eu tava tentando pular lá embaixo. Não dá. Achei a chave. Pega, Bela. Pega. Peguei, peguei. Depois que você pega o cookie dela uma vez, ela não para mais de te perseguir. É, então... Entendi, entendi. Mãe, eu peguei a chave dela. Eu peguei a chave dela. Ah, ela chegou. Me pegou de novo. Ela pega muito rápido, gente. E agora? Não, ela me pegou. Tinha conseguido pegar a chave dela, gente. Onde tá a chave? Vamos lá. Tá na cozinha. No quarto atrás dela, onde ela sai do quarto. Ela vai pela sua porta. Eu tô ajudando a mamãe, gente. Vai pela sua porta. Ah, eu morri pra sempre? Não, né? Até. Ai! Ela me pegou. Eu falei? Ah, meu Deus. Tá na chave dela. Clica, só clicar. Tem que clicar. Mãe, ai! Ai, mas ela me pegou. Ai! E depois que a gente pega a chave? Depois eu não sei. Lá vem ela, lá vem ela. Depois você abre essa porta aqui, ó. Tá escrito atique. Eu invati. Mãe, eu abri o porão pra mim, pelo menos. Olha aqui, mãe. Olha que eu abri. Olha pro meu tablet. Eu não sei. Gente, olha pra... Gente, tô muito boa. Olha que eu abri. Eu tô... Meu Deus! Eu tô clicando em ativar a chave. Já! E não acontece nada. E ela não para de me perseguir. Eu tô com a chave na mão. Mãe, vai pra andar de cima. Eu já chamei. Aí você vai pro canto, que tem tipo uma porta... Isso aí, aí. Abre. Isso, entra, mãe. Entra! Entra, mãe! Ah, meu Deus. Consegui. Vem, mãe. Entra só uma escada. Vá pelo canto. Gente, tô ajudando minha mãe ali. Eu não consigo. Vá, mãe, vai. A mamãe vai aparecer ali, gente. Quer ver? Mãe! Caí, eu vou caindo. Eu também caí. Aqui, mãe, oi. Eu tô aqui. E agora... Pula aqui, ó. Eu tenho que fazer parkour. Gente, agora é um parkour. Vem, mãe. Você sabe que eu não sei. Mas você vai ter que... Eu trezei. Ah, meu Deus. Morri, morri lá embaixo. Você volta aqui no mesmo lugar. Caí no buraco. Você volta no mesmo lugar. Vem. Mãe, você tava indo pro lado da mulher. Ai, não tá. Gente, ela não sabe jogar. Eu caí. Eu não sei. Entendi. Então, já vencemos. Já vencemos, tá? Não, a gente tem que passar a escada. Vem, mãe. Me segue. Eu vou te ajudar. Mãe, olha pra mim. Olha pra mim. Tá, eu tô te olhando. Me segue. Você tem que fazer o parkour. Você sobe aquela escada ali pra você conseguir. E vamos pra onde? Ué, pra gente conseguir zerar o jogo. Ah, entendi. Mãe, ó. Essa monte aqui, ela quebra, tá? Quando você passa por cima dela, ela vai quebrar. Aí você tem que correr rápido. Olha, você vai ter que passar pra mim. Gente, eu vou passar pra minha mãe. Tá, vai lá. Então, vamos. Segura aqui pra mim. Fica aqui. Ó, gente, é a mamãe que tá controlando agora enquanto eu passo pra ela. Olha aqui. Olha pra ver se eu cheio. Tá. Ah, me matou. Isso é só uma vez. Me matou, gente. Ah, cheguei, cheguei. Eu tô com esse... Não, consegui. Vai, me leva lá, me leva lá. Agora fica parada. Não anda. Tá. Que eu vou pegar pra você. Eu tô com esse nome aqui. Explica as pessoas. Que é o nome do Léo, né? É, gente, é o nome do Léo. Aí, pode subir, não. Pode subir. Ah, subiu a escada. Vamos pra próxima fase. O que boneca é, gente? Você vai ter que me passar, de qualquer forma. Ah, mãe, é só você andar. Não. Eu vou cair lá embaixo pra te dar mais trabalho. Não tem dificuldade. Tá, eu vou passar pra você. Gente, ela... Você vai ter que me buscar. Eu só vou passar pra mim e depois eu passo pra você, tá? Ué, eu tô vendo um menino ali passando. É, pra você fazer isso, mãe. Aí depois ele pulou lá embaixo. Ele caiu mesmo. Não, deixa eu fazer... Gente, mãe, você... Vai, eu tô... É a mamãe que tá controlando agora enquanto eu passo pra ela. Ah, que linda aqui, a Bela. Oi, pessoal. Se inscreve no canal e deixa um like. Cheguei! Cheguei. Se vocês gostam de Roblox, deixa um comentário aqui, um like, qual o jogo de Roblox que vocês querem que a gente jogue junto. Mãe, quebrei a janela aqui. Agora eu sou eu que tô controlando, gente. Pera aí, quebrei. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, tá meio que um buraquinho. Ai, eu queria que... É, pra abrir. Pula, 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 mãe. Pode pular. É seguro, pode pular. Eu clico? Não, isso, agora entra. Pode... É seguro. Ai, tá. Venha. Gente, eu gostei. Puta o buraco. Não cai aqui, mãe. Que lugar estranho. Olha quanta armadilha. Não vai dar uma armadilha, mãe. Só desvia. Só desvia, vai pulando assim, desvia. Mas aí você vai ter que me levar. Ai, meu Deus, mãe. Você tem que me levar pra outro lugar. Gente, eu vou... Tá segura. Não, ó. Eu vou... É, não, não. É aí. Devagarinho. Olha aí. Eu vou chegar lá. Pode ir rápido. Eu não piso na armadilha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Gente. Pula agora. Aí tem que pular. Não, não vou pular nada. Meu Deus. Consegui, consegui. Meu Deus. Eu vou bem lá por trás, que é pra não cair o buraco. Aqui, mãe. Não, eu tô indo. Olha, eu indo. Só uma escada aí. Um passinho de cada vez. Olha isso, gente. Ela tá um passinho de cada vez. Mãe. Agora vai, filha. Sobe. É só subir, só subir. Isso. Vem, agora tem que pular essa aqui. Nossa, o que que é isso? É tipo cerca elétrica. Eu tenho que pular. Ai. Eu só pulei pra você. Quero. Pera aí. Apesar de que eu tenho que treinar, mas eu não vou arriscar. Eu tô aqui. Ué. Eu quero encerrar esse jogo, pessoal. O que que vocês acham? Vocês já jogaram esse jogo, pessoal? Não caia aí, não, hein? Deixa aqui nos comentários o que que vocês estão achando desse jogo, hein? E lembrando que dela tem uma série aqui no canal que se chama A Vovó Maluca. Só que não é essa vovó aqui. Essa vovó aqui não é nada legal, hein? Mãe, vamos pular. E ó, ali ela vai aparecer. Eu já vi um tipo um vídeo que ela vai aparecer ali. Quando a gente pular, ela vai perseguir a gente. E aí? O que que a gente faz? A gente foge dela e procura alguma coisa. E procura alguma coisa. Ai, meu Deus. Procurar de novo, outra coisa. Eu não quero ir. Vai. Vamos dar a mão. Vamos pular juntas. Tá, um, dois, três e já. Vamos. A dente. A lixeira. Vamos catar na lixeira. Mãe. Ai. Ela pegou. Ela pegou. Ela pegou. Ela pegou, mamãe, gente. Ela pegou, ela pegou, ela pegou. O cemitério. O cemitério, gente. Eu caí no buraco. Meu Deus. Ela não cai não, né? Mãe, ela não pegou de novo. Gente, a mamãe não conseguiu vim. Gente, eu caí aqui, né? Como eu falei. E cadê a mamãe? Mãe, você tá indo ainda? Eu tô criança. Você tá indo ainda? Cai num buraco. Tipo, mãe, ó, desvia dela. Não tem como. Tem sim. Aí, cai no cemitério. Tem tipo uma cova. Vai, vai, vai. Vai, mãe. Cai ali no buraco, no buraco. Gente, olha. Eu tô atrás da árvore. Ai, me pegou, me pegou. Mãe, fica aqui pra mim. Ela sempre me pega. Não me encosta em nada. Só fica parada. Puxa. E enquanto eu vou passar pra mamãe, gente. Vou passar aqui pra ela. Lembrando da série que a Bela tem aqui no canal, que se chama Vovó Maluca, mas é uma vovó muito legal, super engraçada. Vocês têm que encontrar esses vídeos da Vovó Maluca. Vamos deixar aqui nos cards. Oi. Eu tô muito rápida, mãe. Você não consegue. Ó, vou deixar aqui nos cards, Bela, os vídeos da série da Vovó Maluca do canal da Bela no Toca Life. Então, bora. Porque essa vovó... Aqui, mãe. Nossa, é um jogo muito grande, Bela. Sim, mas é muito bom. A gente pode fazer parte 2, né? Isso, é um jogo muito grande. Aqui. Vem. Isso eu vi, você tá com 10 minutos. A gente só ficou 2 minutos jogando. Olha só, Bela. Deixa eu te falar. Uou! Vem aí, vai pulando, vai pulando. Eu não vou arriscar. Tá, eu vou arriscar. Morri! Você morreu? Morri. Você renasce aí? Eu falei. Você renasce aí? Sim, renasce em um lugar cheio de... É esse daí mesmo. Não, é diferente. Mãe, eu tô subindo, mãe, eu tô subindo. Mãe, eu tô subindo muito. Cara, eu tô num lugar diferente, Bela. Sim, mãe, não. Você tá num guau. Cheio de mato. É esse daí que a gente tava mesmo. Você não viu, não? Com velas? É, é que a gente tava. Mas aqui é fechado. Segura pra mim, gente. É a mamãe que tá controlando. Enquanto eu vou passar pra ela. Parte 50, melhor. E aí, pessoal? Deixa o like. Se inscreve no canal. Mãe, se você olhar pra baixo também. Se vocês estão gostando. Ai, eu caí pra você sem querer. Mãe, você caiu! Caiu sem querer. Não, deixa eu passar pra você, mãe. Eu fui falar com o pessoal aqui, mas pelo menos eu não morri, Bela. Eu caí num lugar aqui diferente. Eu caí de novo. Gente, sou muito ruim. Olha só. Eu tô caindo pra mamãe aqui, né? Então agora, vamos lá. Eu não sei, Bela, onde eu vim parar. Mãe, eu tô... Você pode esperar pra você chegar? Aqui, cai naquele... Ó, toma, vai. Não, eu não passei ainda. Ó, eu caí naquele parkour. Mãe, eu não acredito que você caiu no parkour, mãe. Eu tô caindo direto. Mãe, não se mexe. Não se mexe. Não faz nada, gente. Eu tô agora de... Tá. Mãe, o que você fez? Não acredito nisso. Gente. Minha mãe é maluca. Aqui. Ó, mãe, agora é só você entrar nesse elevador. Pula, não cai direto. Isso, agora pisa nessa placa. Ah, tá. Ela vai te levar sozinha. Isso. Ai, que legal. Eu tô esperando... Olha ali, mamãe, gente. Tá me vendo? Ah, tô vindo. Eu tô vindo. Olha, mãe, você tá voando? É, você não vê o elevador. Não. Cheguei. Não, chega. Isso, bora. Vamos. Vamos subir a escada. Vamos subir a escada. Momento de subir a escada. 10 mil anos depois. Essa mamãe gosta, né? Só de subir a escada, que é calmo. Olha a felicidade da pessoa subindo a escada. Não tem perigo de cair. Não, eu tenho. É, eu tenho com o homem. Imagina a escada cair. Vem, mãe, tô te esperando. Muito legal, pessoal. Vamos aqui. O que é isso? Mãe, tem lava. Não, espinho. Eu achei que era lava. Mãe, pula! Eu tenho que ir correndo e pular. Eu tenho que ir correndo e pular. Que isso, mãe? Ah, por que eu não consegui? Deixa eu passar pra você, mãe. Não, vamos deixar ela tentar pra ver se ela consegue. Consegui. Consegui um. Agora vai pro outro. Mãe, esse aqui é mais alto. Vai. Ah, mãe. Tenta pular e andar muito pra frente. Não para de andar pra frente. Só pula e anda. Pula e anda. Não, eu tento. Eu faço isso. Mãe, segura pra mim. Não cai nesse buraco. Eu não sei. Olha como se faz. Vem. Ih, olha como se faz. Olha que curiosidade. Ó, presta atenção. Bela, eu quero saber o seguinte. O que que vai acontecer pro final desse jogo, hein? É, eu não sei. Eu tô muito curiosa. Porque agora você tá perdido aqui. Vamos, gente. Nada mais acontece. Eu tenho certeza que ela vai estar aqui. Mãe, é um zumbi. É tipo um homem. Maluco, gente. Olha isso. É o backrooms. É o backrooms do Pateta. O Pateta me pegou, gente. Ué, eu tô com uma máscara na cabeça. Não, mãe. O que que é isso? Você perdeu seu cabelo. Eu perdi o cabelo. Não, eu botei uma máscara dessa aqui, ó. Tem um monte. Ai, mãe, ele não te vê. Ele não te vê quando você tá com essa máscara. Ai, que legal. Bora, mãe. E você consegue... Ele não te vê. Que maneiro. Ele vê? Ah, não. Ele vê sim, mãe. Ele vê sim. Ele vê. Ele tá percebendo. Mãe, não vai pra ir sem saída. Na verdade, eu não sei. Eu acho que não sei. Gente, é tipo um backroom daquele bicho. Ué, mas são vários bichos. Ai, sai, sai dela. Muito feio. Muito feio? É. Vários monstros feios horríveis. Eu tô com a minha cabeça normal agora, pra ver se eles me veem. Eles não te veem. Eles te veem, Cadê. Ai, que loucou, gente. Ai, tem outro. Ele me pegou, gente. Ai, eles são muito feios, gente. Gente, ele me pegou. Eu tenho medo dele. Ai, não é um só, não. É um monte de bicho feio no escuro. Deus me livre. É, eu tenho medo. É tipo um backroom. O que que é backroom? É tipo um lugar todo escuro, que é tipo um labirinto. Agora eu cheguei no lugar fechado. E uma bruxa feia me pegou. Uma bruxa feia me pegou. Então foi isso, pessoal. Achei também. Gente, então a gente vai ter que terminar o jogo por aqui. Se vocês quiserem parte 12, a gente faz, né, gente? Mas hoje não é, né? Vem ficar pertinho de mim, Bela. Eu tô aqui onde estão as máscaras, pra gente dar tchau pro pessoal. Cadê você? Ah, eu tô aqui. Vamos lá, pessoal. Você é mais alta que eu por quê? Porque eu sou mais alta que você. Gente, olha isso. Você não é mais alta que eu. Isso. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.